Chama na bota aí galera aí que segue o canal Lagoa na Roça, hoje aqui mais uma vez aqui na feira de Gado Itabira Fazendo um pequeno vídeo aqui, já autorizando aí 100% do canal Lagoa na Roça Mostrando pra vocês aqui o gado das funilhas, hoje tem muita coisa boa por aqui Olha meu amigo Lagoa, quanto gado bom hoje aqui na maior feira de Gado Itabira E olha aqui a lama 50 de gente aqui, após muita chuva Olha aí, quanto gado bom, olha aí, só gado de luxo Se você quiser comprar gado bom com preço e qualidade, você é nosso convidado todo especial Pra gente tacar pra feira de Gado Itabira, quer comprar um toureca ali De primeira quadrada pra tirar a mesa errada de luxo Você vai vir aqui, você vai procurar o nosso amigo Tão Izuíta Tão Izuíta é esse cara lá de camisa preta que tá no meio ali Tá sempre trazendo um gado bom aí de primeira quadrada, que é usado pra gado de corte Você vai procurar ele aqui na maior feira de gado aqui no sertão do Pernambuco Olha aí, é um empresário forte aqui na nossa cidade aqui, nosso amigo Tão Izuíta E tá aí, meu amor Você que tá chegando aí, curta, comenta, compartilhe Pra que outras pessoas possam conhecer o trabalho do nosso amigo Laguna Roça Olha aí, só gado bom Aquele forte abraço aí pra você, Laguna Roça Toda turma boa que segue o seu trabalho aí, aquele forte abraço Você que tá chegando aí, não é inscrito, eu peço a você aí Que se inscreva no canal Laguna Roça Deixa aquele joinha Pra incentivar o meu amigo, tá trazendo mais conteúdo como esse Pra todos vocês, olha aí, só gado bom de primeira qualidade Isso aqui é a maior feira de gado aqui no sertão do Pernambuco Vamos pra ali, eu vou estar mostrando pra você aquela bezerrada Nelora ali Tem muito bezerra Nelora ali, eu vou estar mostrando pra vocês E aqui tem essa bezerrada Nelora, que é uma bezerrada de luxo aqui, meu amigo Laguna Roça Olha aí que bezerrada de luxo Só bezerro bom de primeira qualidade Se você quiser comprar bezerro bom de preço e qualidade Você é o nosso convidado tanto especial pra gente tacar pra feira e gado da vida Olha aí, só bezerro bom Se você quiser comprar bezerra desse jeito aqui Você vai vir aqui na feira e gado da vida Você é o nosso convidado tanto especial Olha aí, só bezerro bom de primeira qualidade Só coisa de luxo Você que tá chegando aí, curta comércio pra compartilhar Seu comentário é muito importante Pra incentivar o nosso amigo que tá trazendo conteúdo como esse Olha aí, olha aí, meu amigo Laguna Roça Quanto gado bom já aqui de primeira qualidade aqui Olha, rapaz Olha aí Quanto gado bom aqui chegando aqui na feira e gado da vida Olha aí, só gado de luxo aqui, ó Se você quiser comprar gado bom, você vai vir aqui na feira e gado da vida Olha aí, ó Só gado de luxo Olha aí, meu amigo Laguna, vocês e seus seguidores Vai pro bovinho aqui Pra ser a maior feira do gado aqui de setembro da vida Olha aí, só gado de luxo Você que tá chegando aí, curta comércio, compartilhe Olha aí É isso aí, toma boa Já vou tá finalizando o vídeo aí Já agradecendo a Deus a cada um de vocês Que Jesus abençoe grandemente E até o próximo vídeo Se é assim, se o Deus permitiu Tchau 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 Tchau